Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequenos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, não deixa de deixar aquele joinha, se inscrever no canal e vem fazer parte da minha família de soledade. Vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo, com meus inscritos. Aquele beijo, meu muito obrigado. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo rapidinho do eletrodoméstico que eu comprei aqui, que é esse espremedor de laranja e limão aqui, gente, da Mundial. Alguém já conhece? Eu vou fazer a resenha dele pra vocês, tá bom? Pra ver se ele funciona direitinho mesmo. Bora lá? Vem comigo que eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês esse espremedor da Mundial Turbo, 250 volts e ele é bivolt, viu, pessoal? Então, bora lá? Aqui é a caixa dele, pessoal. Aqui é a caixa dele. Esse modelinho aqui, ó, 250 volts, né? Turbo. Aí ele vem com espremedor de limão e laranja, uma tampa de proteção pra facilitar o manuseio. E bora lá? Vamos lá espremer as laranjas? Então, pessoal, ele é desse jeitinho aqui, ó. Aí ele vem com essa peça aqui, ó, que a gente encaixa ela aqui, ó. Ela já tem um encaixe certinho aqui, ó. Aí você tanto pode pôr o espremedor de laranja, você encaixa ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui o ladinho certo. Peraí. Peraí pra mim. Tô segurando o telefone, tá difícil. Aí tem o encaixe aqui do laranja, né? E tem o encaixe aqui do limão. Aí ele tem esse negocinho aqui que você tem que pôr direitinho aqui pra ele encaixar direitinho, olha. Ele é na cor preta com inox. Aí meu marido já ligou ele ali. Aí ele faz um barulhinho, ele vem com esse copo aqui também, ó. Nós vamos espremer agora as frutas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aí sai com a semente, pessoal. Mas vem a peneirinha, viu? Ele vem com a peneirinha pra pôr o suco. Como é que ele roda rápido? Aí a peneirinha você encaixa aqui, ó. Aí você encaixa a peneirinha e já sai suado. Só que meu marido já esquece de colocar a peneira. Ou então você pode deixar cair direto, né? E coar o chupo também. Prêmio da mundial. Três laranjas, gente. Nós espremermos três laranjas. Aí ele rodando aqui, ó. Aí tem um botãozinho de desligar aqui, ó. Desligou. Vamos ver o tanto de suco que deu. Três laranjas. Aqui, ó. Tão de suco bom, gente. Deu uma taxa de suco cheinha, pessoal. Gente, deu uma tacinha aqui de suco. Três laranjas espremidas. O meu marido querendo espremer o limão ali. Peraí que nós vamos testar. Vou só provar o suco aqui. Hum, delícia. Meu marido tá querendo testar o limão. Vamos ver? Esse limão aqui, ó. Peraí que ele colocou de limão. Vou virar a câmera e mostrar. Peraí que ele colocou o suco. Peraí que ele colocou o suco. Peraí que ele colocou o suco. Espremedor de laranja e limão da Mundial. Fica assim, ó. Bem espremidinho o limão. A laranja fica bem espremidinha, né? Vem com a peneirinha aqui, ó E é só, ou você pode fazer o suco de laranja Tomar o suco natural Bora lá ser feliz, correr atrás do sonho E até o próximo vídeo novo no canal E até o próximo vídeo